E já se passaram oito meses aqui de obra na Casa Oliveira, e a gente vai fazer aquele nosso tradicional vídeo tour mostrando a evolução que a gente faz. Deve uma furada aí nos últimos meses, do nada seis, do nada oito, mas oito meses pessoal, tá? A gente começou dia 29 aí de março, um pouquinho antes, mas oito meses aí já da obra, o projeto arquitetônico aqui da Amanda Estes. Esteves aqui, ó, arquiteta responsável, execução aí nossa, nossa construtora, e olha como que tá. A evolução aqui na fachada, mudou bem, né? Mudou, ficou chique, né? É, já falo exatamente o acabamento pra finalizar. É, estamos nessa etapa. Acabamento, tem bastante porcelanato aqui, ó, bastante porcelanato do outro lado pra gente gravar pra vocês ainda mostrar o que é. Chegaram mais uma caixinha aqui hoje. É. Umas caixinhas, né? Mas aqui na fachada, pessoal, atualização pergolado, igual vocês viram, a gente mostrou todo o processo, todas as peças aí de pergola, ó, todas instaladas, né? A gente já instalou os contramarcos, ó, todas instaladas aqui também. Aqui na fachada, ó, esse detalhe, bem legal, que a Amanda fez aqui, ó, um detalhe arquitetônico ficou bonito, porque ele começa aqui, ó, sobe. É, mas é uma continuação, né? Deixa eu vir aqui na fachada, ó. Esse detalhe aqui, pra quem não sabe, né, igual eu comentei, ela fez homenagem a mim, né, que é um J, né? É um J e um C. Exatamente. Júnior Canal, obrigado, viu, amor? Nossa, eu te amo muito. E não é qualquer um que faz homenagem dessa, não, viu, pessoal? É, não é qualquer um, não. Mas, brincadeira, já parte aí, ficou legal, ó, porque ele sai lá de cima no porte com um embalanço. Ficou legal, né, amor? Ficou legal, com um detalhe bem bonito, assim, e que trouxe imponência pra fachada, né? Trouxe um destaque mesmo, principalmente por conta do pé direito alto. Sim, tá aqui o criador e a criatura, ó. Aí, ali em cima, ali, só falta colocar a cara daquele lado ali, passar pro cara de cá, né, que ela tá, parou mais ou menos ali, ó. E, dali pra frente, a gente já faz a instalação dela agora no final, porque falta fazer esses muros laterais aqui e aqui, ó, os dois. O guardinha passando, ele não falou nada. Então, já estamos com o horário estourado. Mas, a calha, já falta pouco pra gente colocar também. É. Falta só colocar o revestimento lá no fundo e aí já vai, já vou ligar pro calheiro, né, amor? Pra ele vir já finalizar. Daí já acaba por completo, né, toda a parte de calha fica pronto. É. Então, aqui é o criador e a criatura. E aí, amor, o que você tem a dizer sobre a casa? Muito bom. Mas é legal, né, amor, você pensar tudo aí. Os clientes mandam as referências e fica aqui. E a gente vem ainda, além de criar o projeto, que é legal, a gente executa. Exatamente. Que é mais gratificante, né? Que é mais legal ainda. Então. A gente consegue ver realmente, né, desde o início, ficar igualzinho ao projeto, né? Então, sai lá do começo do projeto, agora vira realidade aqui. Mas é muito legal ver essa evolução, né? É. Acompanhando o dia a dia, né? É. E aqui a garagem, ó, contrapiso finalizado, a gente fez a base aqui também, ó. A base do depósito. Aqui vai ter um depósito bem legal também, que eles queriam. E a Amanda achou um lugarzinho legal, porque eles não queriam garagem grande. Exatamente. Perde um pouquinho de espaço, mas o que eles queriam é um depósito. Perde um pouquinho de espaço, porém o espaço que a gente tem aqui ainda cabe em dois carros, né? É, detalhe. Mas é apertado, claro, mas cabe. Então, é bom que ficou um espaço bem aproveitado, né? Então, vai dar pra guardar bastante coisa, até pendurar a bicicleta, que é uma coisa que acaba ocupando espaço na casa, é, produtos de limpeza, é, ferramenta, se a pessoa tiver alguma coisa, que sempre tem uma coisinha ou outra, né? Então, é ótimo. É sim. Consegue ficar mais organizado, né? Bem melhor. Aqui a gente tá passando o impermeabilizante também, ó, nessas paredes aqui da fachada, sempre na altura aqui, ó, 60, 50, tá ótimo essa altura, porque vai ter, que vai ser só pintura, né, pessoal? E aí a gente vai fazer, descendo um pouquinho, vindo uns 15 aqui pra cá, mas acabou o produto. Então, uns 10, 15 igual tá aqui, ó, aqui estão uns 10, ó. E aqui também, ó, a gente passou todo nesse cantinho, aqui na base, aqui na, antes de fazer essa base aqui, a gente passou atrás, pra não ter problema. Deixa eu vir só aqui na, no corredor, pra mostrar aqui o contrapiso, como que ficou. Olha que legal, ó, aqui esse corte aqui é pra gente passar o duto do gás, né, a gente deixou já preparado, depois só correr com ele aí. É, aqui, pessoal, ó, casinha do gás, depois só colocar pedra, aqui falta colocar um ponto de iluminação. É, na verdade em todos os beirais, né? Ah, em todos, falta furar, né? Falta de furar. E aí, a gente já vem aqui, contramarco também, ó, soleiro, é legal fazer esse tudo, porque eu mostro no geral, né? É, é bom. A gente fala, ah, começou o piso, começou isso, fizemos isso, mas aí... A gente sempre vai mostrando por partes, né? Não dá no geral, né? Então, é legal pra ver esse geral, ver tudo que já tá pronto na casa e o que falta ainda. É. Aqui, ó, é a base, é a pedra que vai ficar aqui na frente, olha o tamanho dela. Você vê o detalhe, parece que não é do tamanho da pedra, né? Você olha assim, é aqui, pessoal, nesse detalhe aqui, é onde vai ficar. A gente vai colocar a pedra em cima pra dar acabamento e não ficar no concreto, né? Porcelanato aqui da casa tá finalizado. O principal finalizado, porque esse aqui é o modelo, né? Depois que faltou no quarto da M-Suite, né? Porque é outro modelo, né? É outro modelo. Só lá que é outro modelo. E nas áreas externas, né? Contra marca aqui também da sala, instalado. A gente vem pro gourmet, ó. Como que ficou? Gourmet não, pra cozinha e gourmet, né? Pra cozinha e pra área gourmet. Que é tudo integrado. Churrasqueira aqui também instalada. Churrasqueira pré-moldada. Tem vídeo explicando bem dela. Mostrando como que ela foi instalada e tudo mais, né? Ficou no cantinho bem legal. Aqui vai ter uma bancada. Revestimento aqui também. Quando põe o piso no chão, dá uma sensação muito maior, né? É, dá. Você começa a visualizar melhor os espaços, né? É. É legal. Aqui o lavabo, ó. Lavanderia. É, lavanderia. Nossa, eu olho pro lavabo e falei. Tá com o piso, já fizemos a segunda... Na verdade, a permeabilização tava até essa mancha aqui, que tava com a cor diferente, ó. Tinha acabado o produto. A gente subiu ela mais pra cima. Aqui no lavabo, agora lavabo. Piso também aqui pronto, ó. Detalhe aqui já tá também, ó. Legal. Ficou instalado. E essa soleira aqui, difícil também. Detalhe bem... Nossa, essa é chata, viu? Nossa, aqui tem que ter uns detalhinhos bem chatinhos de fazer. Que depois a gente vai explicar ela no vídeo também, como que funciona, por quê. Mas ficou top. Essa soleira aqui, a hora que colocar a esquadria. Tá lindo. Aqui pro corredor, ó. Pra vocês verem. Corredor agora tá um pouquinho escuro, mas dá pra ver. Piso, né? Finalizado. Aqui tem o acabamento da churrasqueira, o inox, que vai ser na cor preta. Eles não quiseram o inox natural. E vem pra cá, ó. Primeiro quarto aqui do Adeno Switch. Aqui não tem nada, mas já tá tudo impermeabilizado. Prontinho. Rodapé também tá finalizado, né? Tá, já deixou na onde vai forte, hein? Pra fazer depois. E aqui pra suíte master. Também tá. Depois você mostra as soleiras dos quartos também. Ah, tá. As soleiras também já estão instaladas. Estão instaladas, que bonitinho. Todas, né? Aqui do espaço gourmet, do espaço lazer, né? Espaço gourmet, né? Do espaço gourmet, do espaço gourmet. E logo a gente chega aqui também. A casa de máquinas ali. O que mais? Agora o banheiro ali da suíte master e o closet. Não dá pra ver muito bem. É, tá meio escuro, né? Mas aqui o closet também já tá com... Não sei nem dá pra ver. Já tá com piso, com os rodapés também. E aqui o banheiro da suíte master também já com piso pronto. A soleira aqui que divide a área do box. E aqui também a gente passou, né? Demão de permeabilizante nas paredes. Um metro e meio, pessoal. Tá, aqui dá pra ver melhor. E todo o banheiro aí. Então isso é ótimo, né? Porque o mais que vai revestimento tem uma segurança a mais. Com o permeabilizante embaixo. Tem que passar. A gente fala assim, ah, mas eu já vi isso aí já. Mas precisa passar? A casa da terra? Precisa, pessoal. É super importante. Você evita problema. Exatamente. Até porque, mais que você use o rejunte acrílico, vai que acontece de infiltrar por algum... Tem algum furinho, alguma coisa. Então, se você tem no impermeabilizante, você garante, né? Ah, agora vocês vão concordar comigo, ó. Por exemplo. Ah, mas precisa passar? Precisa. Aqui a gente tem um banheiro de costas por um quarto. Aí você imagina que aqui, pro lado de dentro, o rejunte solta. Porque o rejunte não dura, né? Eternamente. Não. Rejunte é dois anos aí, pessoal. Se você passar o acrílico na área do box ali, que é um rejunte que dura mais. Agora, se não... Daí aqui a pessoa coloca um painel. Meu Deus. Nem vê. Daí você vai estragando, vai estragando. Na hora que você vê, já acabou com tudo. Sim. Às vezes a pessoa fala, ah, mas a junta é fina. Mas mesmo assim, pessoal, vai umedecendo na parede. Vai vindo, tomando banho todo dia, né? A gente toma banho todo dia. Eu tomo banho todo dia. Eu também, né? Tá. Então, você imagina. Todo dia correndo água no banheiro. Correndo, correndo, correndo. Então, depois aí de dois anos, acredito aí, o rejunte, acredito que é o tempo que você vê que ele vai começar já a querer dar uma desgastada. Aí depois você vai lá e retoca o rejunte. É sempre importante. Mas qualquer coisa que aconteça aqui, por exemplo, a gente tem uma camada de impermeabilização que vai segurar um pouco. Exatamente. E não vai só aparecer no outro quarto, né? E agora no apartamento é ainda mais importante, né? Já. Nós já fizemos reforma de apartamento. É. E a outra impermeabilização. Não tem nada a ver com isso aqui, pessoal. É um outro impermeabilizante. É o outro tipo, bem mais forte ainda. Bem mais caro e ele é uma borracha. Você tem que ver que legal. É, ele cria uma película. Lembra? Em cima do outro piso. E área de lazer, piscina. E lá em cima ficou a coifa da churrasqueira, que eu não acabei nem mostrando no vídeo da instalação da churrasqueira. Mas olha lá. O duto e em cima lá o chapéu. E a sala de lazer ficou super gostosa, né? Essa sala daqui. Ficou ótima. Legal. Ficou muito legal mesmo. Ficou ótimo. Ficou. Nossa, essa ficou muito boa. Espaço amplo. Agora só acertar e definir aqui tudo pra... Pra gente fazer a... Depois com o piso, né? Fazer as... Como chama? A soleira? É. Falta definir ainda. Não sei o que os clientes vão querer, né? É. Mas do modo geral, tá aí o tour, pessoal. Essa aqui, então, só reforçando de novo pra vocês. Projeto, né? Da Amanda. Execução da nossa construtora. O projeto. Terreno de 250 metros quadrados, né? Isso. 10 por 25. Rala construída de 165. E é isso. O que mais? Só, né? Só. Uma casa terra. O pé direito aqui também. De repente, a pessoa chega agora nesse vídeo, né? O pé direito aqui da fachada são... É 5 metros. E da casa 3. E da casa 3, né? E aqui, vocês estão vendo... Vai ter rebaixo ainda, né? Então... A gente vai fazer depois. E é isso. Agora a gente vai seguindo aqui com as atualizações do diário de obra. Conforme a obra vai evoluindo, pessoal. Certo, Marcos? Fechou. Fechou, pessoal. Mais um vídeo, então. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse tour pela casa Oliveira. Oito meses. Bora pro nono. Que já é a finalização dessa parte aqui. De revestimento, piso. Começar a pintura. Tem bastante novidade chegando aí pra vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí